As lojas não ficam movimentadas apenas antes do Natal, mas também depois da festividade. 26 de dezembro já é conhecido como o dia oficial da troca de presentes que não deram certo. Marlene veio trocar a camiseta que o marido não gostou. Por causa da cor. Ele não gosta do salmão que veio listrado, aí eu vim trocar por essa. Já Clélia veio ajudar a filha Gabriele a fazer a troca. O presente agradou, mas o problema aqui foi outro. Minha madrinha me deu o presente e eu estou trocando porque eu já tinha um desse. Ela já tinha, né? Aí ela veio pegar outra coisa. Nesta loja de calçados o movimento promete ser grande pela troca de mercadorias e também daquelas pessoas que deixaram para comprar presentes após o Natal para encontrar preços mais em conta. É um movimento muito grande sim, até porque as pessoas ainda estão procurando presentes. Nem todos comemoram o Natal. Alguns estão procurando presente para final de ano. Alguns amigos secretos ainda acontecem agora. Então ainda tem uma intensidade muito grande sim. Então isso não cai absurdamente não. Ele vai caindo gradativamente. Ainda tem um movimento muito bom. O Código de Defesa do Consumidor só prevê trocas em caso da mercadoria apresentar algum defeito. Mas cada estabelecimento possui uma regra própria muitas vezes para tentar cativar o cliente. O gerente afirma que sempre procura deixar o cliente satisfeito para que ele possa voltar. Trabalhamos a nossa política aqui é alcançar o cliente de todas as formas sabendo que ele é nosso parceiro e nunca nosso inimigo. Comprei uma sapatilha. Eu comprei a sapatilha. Ficou meia pegando no meu dedo mesmo. Aí eu já fiz a troca e peguei para a minha menina. Uma sapatilha que ela já está inclusive no pé. Até porque quem troca a mercadoria às vezes até acaba levando um item a mais. Troca para nós ela é uma venda. Então às vezes aquilo que faltou na antecedência na hora da venda completa-se agora. Então a gente não olha o produto que está entrando como um produto. Olha como uma parcela daquilo que ele já pode gastar. Então se ele me trouxe um produto que vale R$ 50, ele já tem R$ 50 em crédito para levar em produtos. Se ele gastar R$ 200, eu vou abater os R$ 50 que ele já tem em mãos. Então se ele me trouxe um produto que vale R$ 50, ele já tem 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 R$ 50.